Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é para falar sobre um assunto bem interessante, que eu acho muito bacana, que eu sou plenamente apaixonado por essa área, vim gostando mais esse ano, por causa da minha prática nessa própria área. E eu queria aproveitar para esclarecer aqui para vocês algumas coisas interessantes sobre o trauma. Quais são as especialidades médicas que estão mais envolvidas com a medicina do trauma? Porque eu vejo muitas pessoas comentando assim, cara eu gosto de trauma, eu gosto de trauma. Mas você pode trabalhar com trauma de diferentes formas, com diferentes especialidades. Então o vídeo de hoje é para comentar um pouquinho para vocês, coisa básica, só para esclarecer mesmo. Quais são as especialidades, quais são as áreas médicas que abordam a medicina do trauma. Certo? Beleza? Então chega de enrolação, bora para o vídeo, chama que vem. Segura aí. Bom, vou ajeitar aqui meu caderninho, aquele caderninho padrão ouro QSM, sempre presente com a gente nos vídeos aqui. Vamos começar então a falar o seguinte, vou dividir em etapas. Então pessoal, quais são as áreas médicas que envolvem o trauma, o atendimento do paciente que sofreu trauma. Quando eu digo trauma, pessoal, eu quero dizer trauma mecânico e até mesmo trauma em relação a queimadura. Queimadura por chama ou queimadura elétrica, por exemplo. Então tudo isso está envolvido no trauma. É acidente, tiro, facada, pancada e também as queimaduras. Beleza? Então tudo isso está englobado no trauma. Certo? Beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa é o seguinte, o que o médico emergencista pode fazer nesse âmbito que é o trauma? Só para comentar aqui, para você trabalhar como emergencista no trauma, você não precisa ter a residência em emergência. Hoje em dia ela já é uma residência agora, já foi reconhecida. Mas você como médico recém-formado, como médico formado, sem residência, você pode trabalhar como emergencista do trauma. E quais são as áreas que estão envolvidas nesse âmbito, nessa carreira médica? Você pode fazer o atendimento pré-hospitalar, onde você vai dar o suporte básico de saúde. Basicamente é o médico socorrista, aquele que fica na ambulância, está no bombeiro, por exemplo, e coleta o paciente na rua. E faz o atendimento pré-hospitalar e leva para o hospital. Beleza? Além disso, o emergencista também pode trabalhar no atendimento intra-hospitalar, que já é quando o paciente chega trazido pela ambulância ou pelos bombeiros, por exemplo, para o hospital. Então você vai dar o chamado suporte avançado de vida. Também é papel do médico emergencista. Você pode ser um médico clínico e trabalhar nesse âmbito. O que você pode fazer? Só para te dar uma noção maior, você pode verificar os sinais vitais do paciente, ver se o paciente está sofrendo um choque, uma hipotensão, perdeu sangue. Você pode fazer a reposição desse sangue, reposição dos frutos que ele perdeu. Você vai estabilizar o paciente, vai verificar se o paciente merece ser entubado, entrar em ventilação mecânica. Você vai monitorar o paciente, vai fazer a gasometria, ver se ele está fazendo uma hipoxemia, está com oxigênio baixo do sangue. Tudo que é medida para o paciente não morrer assim que ele chega no hospital. Então a função do médico emergencista no atendimento do trauma intra-hospitalar é evitar que o paciente morra. Você não vai consertar os traumas que ele sofreu, mas você vai estabilizar o paciente e evitar que ele morra. Você pode também fazer, por exemplo, drenagens. Você não precisa ser cirurgião para fazer drenagem. Você pode fazer drenagem torácica. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente automobilístico, bateu com o peito no volante. Ele está com sangue aqui entre o pulmão e o tórax. Você pode drenar isso. Não tem problema, você não tem que ser cirurgião para fazer isso. Além disso, o emergencista que faz atendimento intra-hospitalar, ele também pode fazer alguns procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Por exemplo, ele pode fazer acesso venoso profundo caso o paciente necessite, por exemplo, receber fármacos que fazem vasoconstrição. Por exemplo, norepinefrina, o médico emergencista pode fazer drenagens, ele pode drenar tórax, pode drenar abdômen. Então, não precisa ser cirurgião para fazer esses procedimentos. Mas, repito, não são procedimentos que vão consertar os danos do trauma, mas vão evitar que o paciente morra. Certo? Bom, essa é justamente a parte que eu mais gosto do trauma. Vocês sabem, já falei aqui que eu não pretendo seguir carreira cirúrgica, mas eu estou gostando muito da experiência que eu estou tendo no trauma. Eu estou já lá no Salgado Filho durante esse ano todo. Nas quintas-feiras, o meu plantão é na emergência do trauma e também faço avaliação dos pacientes da cirurgia geral. Então, eu estou gostando bastante dessa parte. Mas, como eu não vou seguir cirurgia, eu vou ficar nesse âmbito aí. Eu gosto do atendimento intra-hospitalar do trauma, o suporte avançado de vida. E eu pretendo continuar nessa área também depois de formado. Só para informar a vocês que é uma área que eu estou gostando bastante. E estou tendo uma experiência muito bacana de aprendizagem. Muito legal. Beleza. E agora, qual é o papel da cirurgia geral no trauma? O cirurgião geral, a cirurgia geral, eles basicamente vão avaliar, por exemplo, se o quadro abdominal do paciente é cirúrgico. Então, eles vão fazer uma anamnese, um exame físico dirigido para ver se o paciente tem indicação de fazer uma cirurgia abdominal de urgência. Esse basicamente é o papel do cirurgião geral. Embora ele também possa fazer, por exemplo, uma traqueostomia. Geralmente, quem faz isso é o torácico. Mas, às vezes, tem cirurgião geral que sabe fazer traqueostomia. Não tem problema. Então, por exemplo, se o paciente sofrer um trauma grave, com a face desfigurada, mas você tem que entubar. Quem vai fazer a tráqueo? Se não tem torácico, geralmente quem vai fazer é o cirurgião geral. Muito bem. Então, ele faz o atendimento também intrahospitalar. Ele pode trabalhar como emergencista. O cirurgião geral pode ficar como emergencista. Tanto ex-hospitalar, no atendimento pré-hospital, quanto intrahospitalar, fazendo esse suporte avançado de vida inicial. Só que, além disso, ele também pode operar. Então, é mais completo o atendimento dele. Então, ele pode, por exemplo, fazer os acessos venosos profundos. Ele pode fazer as drenagens. E ele pode também decidir se esse abdome é cirúrgico ou não. E se for cirúrgico, ele vai entrar no campo cirúrgico. Vai operar de verdade. Beleza? E a neurocirurgia nessa história? Onde fica a neurocirurgia? O neurocirurgião, pessoal, ele vai trabalhar nesse âmbito no atendimento de traumas crânioencefágicos e trauma raquimedular. Então, se o paciente sofrer algum tipo de trauma e está com o colar cervical, quem vai indicar, por exemplo, se ele deve retirar o colar, se tem que manter o colar, se tem algum dano cerebral, algum dano na medula espinhal, é o neurocirurgião. Então, o ideal é que um hospital, um grande hospital que tenha emergência, tenha um bom serviço de neurocirurgia. Beleza? Eu sei que o pessoal aqui gosta muito de neurocirurgia, pergunta muito. Então, olha aí, uma área bacana e que tem grande volume de atendimento. Muito volume mesmo, tá, pessoal? Então, a neurocirurgia em relação ao trauma, olha, trabalha pra caramba, tá? Bom, o que mais? Não tem como não falar de trauma e não falar de ortopedia. Mas muitas pessoas pensam assim, não, ortopedia é o cara que trabalha com trauma. Não todos os tipos de trauma, né? Se tiver alguma lesão óssea, muscular, de ligamento ou de tendão, quem vai trabalhar em cima dessas lesões é o ortopedista. Então, geralmente, o paciente chega no trauma, né? Por exemplo, no meu caso, eu faço o atendimento inicial, estabilizo o paciente e como eu tô no plantão já com cirurgiões gerais, eles vão avaliar já também, junto comigo, né? Se esse abdome é cirúrgico de emergência ou não, tá? Ou então, ele pode ser cirúrgico, mas pode ser posteriormente. O paciente tá estável ainda. Se a gente vê, por exemplo, que o paciente tem uma rotação externa da coxa, você vai desconfiar que ele tem uma lesão ali de fêmur, né? Fraturou o fêmur. Se nós desconfiarmos de qualquer tipo de fratura óssea, a gente pede a radiografia e pede a avaliação da ortopedia. Ou então, se tem uma lesão aberta, ou um corte aberto, né? Que você vê que lesionou o tendão, o paciente não consegue movimentar, por exemplo, os dedos, você pede a avaliação da ortopedia. Então, a ortopedia, ela vai atuar justamente em fraturas ósseas, ligamento, tendão e musculares. Certo? O que mais? E a cirurgia vascular? A cirurgia vascular, ela vai também atuar bastante, caso tenha que fazer alguma amputação, ou caso tenha que fazer alguma cirurgia de grandes vasos, se tiver um trauma torácico, como a ruptura de aorta, quem vai entrar, por exemplo, é o cirurgião vascular, né? Ou se tiver algum trauma cardíaco, aí você tem que trabalhar com o cirurgião vascular, o cirurgião cardiovascular também, né? Então, a área da cirurgia é uma área que tem grande importância no atendimento segmentar ao paciente que sofreu um trauma, tá? Então, cirurgia vascular. Cirurgia vascular é atendimento de amputações, amputações, caso tenha que fazer, né? Ou então, correção de lesões em grandes vasos, principalmente na horta, tá? E agora, uma área da odonto, né? Que é o bucomaxilo. O bucomaxilo é a parte, né? Que vai atender tudo que é tipo de trauma facial. Então, tem alguma fratura, lesão facial, é a bucomaxilo que vai estar aí atuando. E os hospitais do Rio de Janeiro, os grandes hospitais, que têm emergência, todos eles têm o serviço de bucomaxilo, que já é a parte da odonto, beleza? Bom, e a cirurgia plástica, né? Muitas pessoas pensam que cirurgia plástica é só, cara, colocar silicone, fazer lipo. Mas não é não, cara. Cirurgia plástica reparadora, ela tem uma grande importância também nos pacientes que são traumatizados. Então, por exemplo, se tem uma lesão facial, é muito importante, a cirurgia plástica pode trabalhar nisso, né? E principalmente em relação ao paciente que é grande queimado. Então, o paciente que é grande queimado, um paciente traumatizado, que tem queimaduras graves, ele vai ser referenciado por um serviço de atendimento aos grandes queimados. E quem é o médico que trabalha nisso, geralmente é um cirurgião plástico. Então, a plástica, pessoal, tem muita importância nos pacientes que sofrem grandes deformidades, né? Faciais, principalmente, tá? E também os pacientes grandes queimados, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um informativo um pouco mais detalhado para vocês, de como é que é a medicina relacionada ao trauma. Uma área muito bacana. Eu sei que muitas pessoas gostam e talvez com esse vídeo consigam saber um pouco mais, se interessar sobre essa área tão interessante, tá? Então, pessoal, grande beijo, curte o vídeo aí, escreve no canal, compartilha, ajuda o canal a crescer. Estamos chegando a 20 mil inscritos e o último recado. Chora agora, reaprovado. Se não aguentar, não se envolve. Chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.